É isso aí, estamos aqui na Queda Livre para mais um salto de paraquedas. E hoje a gente vai saltar o nosso amigo Robson. Vamos achar o Robson aqui. Olá! E aí Robson, tudo bem? Boa noite, boa noite. O que vocês vão fazer gente? Conta aí para quem está ligando. Fala de novo que eu acho que não deu para ouvir. Eu vou pular e que eu te vejo. Ela está esperando passar por muito medo. Muito medo. Vai ser mais prazeroso, eu espero. Vamos lá, vamos preparar o Robson e a filhota aí para esse salto de paraquedas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, parceiro, tem que pedir? Louco, velho, louco! Aê, saltão, galera! Valeu! 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 Maravilha! Ele é bom pra todos os esquivos. Tch. Vamos lá, aqui, aqui, ele. Dois! Tch. 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 Me conta como foi Louco, maluco Valeu cada centavo Porra, velho E o chão, dá uma olhada, bota a mão no chão Segura a grama aí Diz aí Valeu Valeu